Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente do Banco Central apresentou hoje a agenda de trabalho para 2017 e para os próximos anos, entre as metas, cidadania financeira e redução do custo de crédito. Com a agenda de trabalho anunciada pelo Banco Central, a ideia é dar transparência para as ações da instituição e melhorar a vida do cidadão. O que estamos fazendo é dizendo para vocês qual vai ser a nossa agenda, abrindo para o público de forma que todo mundo possa acompanhar. Nós estamos mostrando que o Banco Central vai além da política monetária, da meta de inflação, vai além da política cambial, vai além da questão da supervisão e regulação no curto prazo. Os quatro eixos da agenda apresentada pelo Banco Central incluem cidadania financeira, sistema financeiro mais eficiente, legislação mais moderna e crédito mais barato. Algumas das medidas contempladas nessa agenda já devem começar a valer no primeiro semestre de 2017. Cidadania financeira. O Banco Central vai investir em parcerias para melhorar a educação financeira do cidadão, construir ações para a solução de conflitos entre clientes e bancos de forma mais rápida e eficiente. Deve ser lançado um aplicativo para registro e acompanhamento de reclamações. Legislação mais moderna. Algumas normas devem ser alteradas ainda em 2017, como as regras do depósito remunerado, os acordos de leniência com os bancos e mudança nas penalidades de instituições financeiras. Sistema financeiro mais eficiente. A ideia é oferecer serviços melhores com um custo mais baixo, aumentando a produtividade dos setores econômicos. Isso pode ser feito, por exemplo, com a diminuição da burocracia para instituições financeiras de pequeno e médio porte. Crédito mais barato. O Banco Central deve facilitar o crédito para construção civil, aquecendo o mercado imobiliário. Além disso, como já foi anunciado, as máquinas de cartão deverão aceitar qualquer bandeira e poderá haver diferenciação no preço de acordo com a forma de pagamento. E o Ministério do Turismo lançou uma nova versão do site Viaje Legal. O viajante tem informações sobre meios de transporte, hospedagem e saúde. A novidade é a sessão sobre prevenção de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, que dá dicas, por exemplo, do tipo de roupa que deve ser usada em roteiros de ecoturismo. O site também traz orientações sobre o turismo consciente. Uma dessas orientações é verificar antes de sair para viajar se os equipamentos eletrônicos foram retirados das tomadas de casa, já que mesmo em stand-by, eles consomem energia. E no último verão, o Brasil recebeu mais de 2 milhões e 100 mil turistas estrangeiros. A expectativa para essa temporada é de um aumento de 11% na chegada de turistas de outros países. Em 2016, o Brasil recebeu mais de 163 mil turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. O número é de um levantamento feito pelo Ministério do Turismo. Segundo a pesquisa, a política de isenção de vistos adotada no período da Olimpíada e Paralimpíada do Rio aumentou em mais de 55% o número de estrangeiros com origem desses países que foram beneficiados pela medida. Em relação a 2015, o número de chegadas de norte-americanos aumentou 47%, o de japoneses 61%, o de canadenses 84% e o de australianos 107%. Agora no verão, o governo federal também prevê um aumento de estrangeiros no país. A estimativa é que cerca de 2 milhões e meio de turistas venham ao Brasil atraídos pelo clima e pelas nossas praias. Isso representa um crescimento de cerca de 11% em relação à temporada passada. Segundo a Embratur, o interesse em visitar o Brasil se deve a Rio 2016 e a campanhas de promoção do país no exterior. Estamos no ar hoje em 150 países, estamos atingindo milhões e milhões de pessoas com uma campanha onde nós agradecemos a vinda das pessoas nas Olimpíadas e convidamos as pessoas para virem ao verão no Brasil. É um trabalho que é de promoção de um lado e de outro de recepção e de parceria com as aéreas, com as empresas que fazem descontos, que fazem pacotes, o que traz no verão para o Brasil recursos que colocam as cidades, os municípios no azul. E para continuar o crescimento no setor, o Ministério do Turismo está discutindo um pacote de medidas que inclui a prorrogação da isenção de visto por mais dois anos. A proposta do Ministério do Turismo, da Embratur, para que sejam prorrogados por mais dois anos a não necessidade, a waiver de vistos para esse país e outros países que não tenham risco migratório para o Brasil. Mais dinheiro para a educação. Como você viu agora há pouco, em nossa programação foi anunciada a liberação de 700 milhões de reais para o ensino técnico do ensino médio, o Mediotec, de escolas da rede pública. E outros 150 milhões de reais para incentivar a criação e o fomento de escolas em tempo integral. O presidente Michel Temer destacou a importância dos investimentos e disse que a educação é a base para o desenvolvimento do país. Você entra na cidadania por meio da educação. Se você não tiver educação adequada, você não consegue participar da cidadania. Portanto, digo eu, investir na educação é investir na maior riqueza de um país, que é o seu povo. É construir um Brasil com mais oportunidades, um Brasil mais justo. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto